No final do mês, Blumenau recebe o rei do marketing brasileiro, João Branco, em uma palestra sobre o novo marketing. Conquistas notáveis através de estratégias de sucesso em marketing. Dessa forma que João Branco se estabeleceu como referência da indústria no Brasil, unindo criatividade e ousadia para atingir o público e para converter comunicação em vendas. Ele fala que o marketing é uma das principais ferramentas que você tem para escutar os seus clientes. E uma mudança bem significativa que ele fez no McDonald's na época que ele estava lá, foi a mudança do McDonald's para o nome Mac. Então a loja Mac Meal, que tem em São Paulo, foi sempre uma resposta de marketing que ele teve, falando que ele escutou os clientes dele, que no Brasil as pessoas falam Mac. Então era dessa maneira que a empresa deveria ser chamada. Hoje ele trabalha divulgando realmente o marketing, estudos de marketing e também ajudando empresas com isso. Então acho que a principal e algo que tem relação com a gente também, ele é conselheiro da CIMED, que foi a empresa do João Adib, que a gente já trouxe para o Blumenau esse ano também. E hoje o principal trabalho do João é justamente divulgar o marketing para o pessoal. Carregando experiências de sucesso na bagagem, João Branco estará em Blumenau no dia 29 de outubro, com a palestra O Novo Marketing Não Parece Marketing. Uma forma de abordar o jeito de as empresas se comunicarem com o público-alvo atualmente, através de uma nova perspectiva sobre o mundo do marketing e das vendas. É isso que a gente quer ouvir do João Branco. E aí, João Branco, qual que é esse novo marketing? E ele tem dois livros já escritos, então ele é a pessoa certa para falar isso para nós. Todo mundo vende alguma coisa, né? Vamos aprender como é que a gente vende nos dias atuais. Eu acho que o João Branco é o cara certo para falar isso para nós. A palestra acontece no espaço de eventos do restaurante Moinho do Vale, em Blumenau, e os ingressos estão sendo vendidos através do Simpla. Oportunidade para quem quer crescer com a criatividade, que é um grande diferencial no mundo dos negócios. O João, inclusive, ele foi reconhecido como o profissional de marketing mais influente do Brasil e o mais efetivo, que mais reverte o marketing para as vendas. Então, acho que isso torna a palestra dele ainda mais imperdível para todo mundo que queira conhecer mais do marketing, alavancando suas vendas. Porque ver o João Branco falar vale cada minuto, né? Dia 29 de outubro aqui no Moinho. Estamos aguardando aí todos que tiverem interesse em participar com a gente, né?